O que é a parceria de co-privadas? É uma verdadeira bomba nas finanças públicas portuguesas. O primeiro é que as PPPs garantem receitas garantidas, passa a redundância, aos concessionários independentemente do tráfego. Agora o exemplo, enfim, que recordo-me agora destes números, de Viana do Castelo, a Vila do Conde, perto do Porto, existe uma escute, uma escute, que garante ao concessionário 123.500 euros por dia. O que quer dizer que nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário recebe 50 milhões de euros. Isto repete-se em 120 parcerias co-privadas em Portugal. Em 120, aproximadamente. Portanto, este é o primeiro problema. É o pagamento por taxa de disponibilidade. Isto não tem pés nem cabeça. Isto é inconcebível. Mas depois ainda há um segundo aspecto, que é verdadeiramente, este é dramático, que tem a ver com a remuneração que é dada aos concessionários em função da diminuição de sinistralidade. Ou seja, se houver aumento de sinistralidade, o concessionário paga uma multa. Se houver uma diminuição de sinistralidade, o concessionário recebe um prémio. Mas as fórmulas foram feitas de tal ordem que, se, por exemplo, houver um aumento de sinistralidade de 10%, a multa é 200 vezes inferior a se houver uma redução de sinistralidade de 10% ao respeito de prémio. Ou seja, há uma relação de 1 para 200, 1 para 300. É assim, quem colocou aquelas fórmulas naquela legislação, só por esse facto, naturalmente, Mas só por esse facto, a maneira como foram construídas as fórmulas, só por esse facto a pessoa devia responder e terminar. Depois de expulcarem, é grave. O mais grave ainda é depois o Estado aceitado. Tem a ver com estas promiscuidades, mas deixe-me falar do terceiro grande pecado mortal das parcerias bocó-privadas, que são os acordos de reequilíbrio financeiro. Só para as pessoas terem ideia, os acordos de reequilíbrio financeiro representam muitos milhões. Mas quantos milhões? Nas últimas contas disponíveis, em 2011, 900 milhões de euros. 900 milhões de euros foi aquilo que o Estado português pagou a mais nas parcerias bocó-privadas. Não foi o que pagou, foi o que pagou a mais. Ou seja, o que estava previsto era ter pago 800 e pagou 800 mais 900. O desvio é maior que o próprio custo. 900 milhões de euros. Todo o dinheiro que foi tirado aos funcionários públicos desse ano, foi direitinho para os funcionários das PPPs. Não foi o que se pagou. Atenção, foi o que se pagou a mais em termos de acordos de reequilíbrio financeiro, que obviamente são sempre muito bem arquitetados, muito bem justificados, muitas sociedades adugadas a tratar nisso, que normalmente são sociedades adugadas dos políticos do costume, e conseguiram sacar ao Estado uma gorjeta de 900 milhões de euros. Ou seja, uma economia protegida para algo. Isto é banditagem. Mas ainda há um terceiro aspecto, que esse é verdadeiramente mafioso. Que a autostrada de Viana, que tem as contas mais presentes, se houver um aumento de sinistralidade de ordem dos 10%, quer dizer que a multa para o concessionário é a de ser de 600 mil euros. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, é de 20 e tal milhões de euros. A favor do concessionário? Exatamente. Estamos a falar de relações de 1 para 300, 1 para 400. Mas, Sr. Presidente, isto é uma desproporção enorme. Aqui não há indício de que houve colui ou qualquer outra coisa antes? Sr. Presidente, eu desculpe interromper. Se eu fosse magistrado, enfim, pensaria em mandar prender a pessoa que meteu aquela fórmula na lei. As parcerias público-privadas, há deputados que têm ligações ao setor imobiliário, portanto, são parceiros do setor, dos principais atores que são justamente os detentores e os concessionários das PPPs. Isto é inconcebível. Os advogados conseguem em Portugal algo que só se consegue em África e em Portugal, que é o seguinte. Fazem a legislação de maior relevância económica, produzem-na e ganham dinheiro com isso. Depois passam a vida a dar pareceres para explicar a legislação que eles próprios fizeram mal. Estará a ver que o contrato, o código da contratação pública, perdão, foi feito por um escritório do Dr. Cérculo Correia. Desde que está em vigor o contrato de contratação pública, o código, perdão, esses escritórios já faturou 7 milhões e meio de euros a dar pareceres sobre aquilo que eles próprios fizeram. Mas isto ainda é o menos grave. O mais grave é que depois, conhecedores destas falhas, esses escritórios vão aos privados vender os alçapões que eles próprios introduziram na lei e permitem que depois os privados consigam tudo fazer. Aliás, isto é até uma incongruência constitucional. Porque quando um escritório de advogados produz legislação, ao intervir no processo legislativo, jamais poderia intervir no processo judicial, porque está a violar o princípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judicial. E em Portugal permite-se, inconstitucionalmente, que escritórios de advogados intervenham simultaneamente no processo legislativo e depois vão à barra dos tribunais dirimir e litigar em função das leis que eles próprios fizeram. Isto, obviamente, não é sério, é inconstitucional e o Presidente da República parece ignorar todas estas situações. Par, como estas pessoas oscilam entre a privada e entre cargos públicos, invariavelmente fazem negócios, seja qual for a função que exerçam, que favorecem os privados. Aliás, os contratos de swap à partida nem são contratos malvados ou malvidos. Não, são feitos diariamente. São feitos em que... É preciso é fiscalizá-los constantemente. Qual é o problema da maioria dos contratos de swap feitos com o Governo português, a maioria das parcerias pelo local privado as feitas com o Governo português, é que os riscos nunca são repartidos de forma equitativa. O grande problema de alguns destes contratos de swap, que no meu ponto de vista são, aliás, nulos, porque têm cláusulas perfeitamente inadmissíveis, em que o risco fica todo do lado do Estado e o lucro fica todo do lado dos privados. Porquê é que isto acontece? Porque, ou em funções públicas ou em funções privadas, estes cavalheiros estão sempre ao serviço dos interesses privados que lhes pagam. Depois diz assim, aqui na página 393, já na área das conclusões, sobre a renegociação das parcerias da Segute, onde participava Joaquim Pai Jorge. A Comissão considera inaceitável que o Governo, à época, tenha assumido, e aceite no âmbito do novo acordo de negociação, crescimentos elevados de tráfego que não eram todos previsíveis. E diz mais, tendo em conta a importância que as projeções de tráfego têm na justificação e fundamentação dos projetos, a Comissão entende que devem ser apuradas responsabilidades pelas autoridades competentes, junto do DEP, portanto Estradas de Portugal. O Ciresco custou 485 milhões de euros, mas podia ter custado 80. Foi o que a TVI aprovou, uma investigação efetuada em 2008. Na altura, a jornalista Ana Leal descobriu documentos que não constavam do processo e ouviu testemunhas nunca ouvidas pelo DCEAP, que entretanto tinha arquivado o polémico dossiê. Estes são os acordos da parceria público-privada ao garde litoral, mantidos secretos até hoje. O Tribunal de Contas, numa auditoria aprovada em maio, denunciou que lhe foram ilegalmente sonegados, como os relativos a mais cinco parcerias público-privadas. Estes acordos não foram referenciados nesses contratos, nem sequer indicados como seus anexos. Também não foram juntos aos processos de segundo pedido de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Sérgio Monteiro, secretário de Estado das Obras Públicas, com a tutela das parcerias público-privadas, foi administrador do Banco de Investimentos da Caixa Geral de Depósitos. Nessa qualidade, assinou estes documentos. Afirma que só soube que tinham sido escondidos no Tribunal de Contas depois de os próprios juízes o terem denunciado. Tive conhecimento formal de que esta documentação não foi levada ao Tribunal de Contas através do relatório de auditoria 15-2012. O contrato da PPP ao Garve Litoral foi assinado em 20 de abril de 2009. As obras arrancaram logo, sem esperar pelo visto do Tribunal de Contas. Sete meses depois, a surpresa. Três juízes chumbavam o contrato, argumentando com várias violações à lei e com um prejuízo para o Estado de 140 milhões de euros entre a primeira e a segunda fase do concurso público. A Estrada de Portugal argumentou que a subida de custos foi por causa do eclodir da crise mundial, que aumentou os juros bancários e invocou o próprio Primeiro-Ministro na inauguração da obra. Não percamos mais tempo, porque este é o momento realmente para o fazer. Porque esta é a melhor forma de combater a crise. Os juízes não aceitaram os argumentos. A crise internacional não é razão justificativa para violações de lei. Foi a seguir que se iniciou um complexo processo negocial envolvendo as estradas de Portugal, os concessionários privados e os bancos financiadores, com o objetivo de obter à segunda o visto do Tribunal de Contas. Foi aí também que entrou o atual Secretário de Estado, anunciando às outras partes as condições dos bancos para manterem o financiamento. Esta posição respeita regras de maioria de votos dos bancos, o que não significa unanimidade de posições entre eles. A obrigação de informar o Tribunal era das estradas de Portugal. Almerindo Marques, presidente da época, remete a TVI para a posição da empresa em sede de contraditório. A EP esclarece de forma inequívoca que todos os encargos constam dos contratos enviados ao processo de visto. Os novos juízes da secção de auditoria, por unanimidade, decretaram que o Tribunal de Contas foi enganado e só por isso visou seis contratos com um prejuízo para o Estado de 705 milhões de euros. O relatório garante que, se os juízes de visto tivessem conhecido os documentos agora revelados pela TVI, teriam chumbado as novas estradas, como aconteceu com o TGV. Este tribunal alerta para a falta de fundamentação legal destas compensações contingentes. Caso os respectivos pagamentos venham a ocorrer, podem constituir infrações financeiras puníveis. A TVI perguntou ao secretário de Estado se agora que está no governo vai impedir esses pagamentos. Ainda que as observações constantes do relatório de auditoria do Tribunal de Contas não sejam vinculativas, não podem certamente ser ignoradas pela EEP, a qual deverá tê-las em conta na conduta que pretenda adotar relativamente a estes pagamentos. A captura destes documentos, que a TVI obteve de fonte externa ao processo, foi um dos objetivos das buscas realizadas a vários ex-governantes e atuais e antigos administradores das estradas de Portugal. Já o revisor oficial de contas da empresa não foi alvo de buscas. Só passaram no Tribunal de Contas porque foi escondida dos juízes informação financeira relevante. Em causa estão cinco subconcessões feitas pelas estradas de Portugal em representação do Estado que vão custar aos contribuintes 10 mil milhões de euros. O relatório pronto a ser aprovado apresenta evidência no caso concreto da concessão Algarve Litoral no valor de 1.634 milhões de euros mas refere outras quatro. A autostrada transmontana no valor global de 1.692 milhões a subconcessão Douro Interior de 2.846 milhões Baixo Alentejo 1.996 milhões e Litoral Oeste com um custo global de 1.847 milhões de euros. O Tribunal de Contas começou por recusar o visto a todos estes contratos porque as propostas finais das empresas eram mais caras do que as levadas a concurso. A Estrada de Portugal voltou à carga com segundos pedidos de visto após renegociação dos contratos. Ou seja, o Estado assumiu compromissos de 10 mil milhões de euros passando por cima do Tribunal de Contas. Avelino de Jesus o membro da Comissão de Avaliação das Parcerias Público-Privadas que se demitiu precisamente por um governo esconder informação espanta-se pela mesma ser negada aos próprios juízes das contas públicas. Eu admiro-me bastante uma situação dessas porque no caso do Tribunal de Contas para mim parece-me extremamente grave muito mais grave do que aquilo que ocorreu no caso da Comissão de Avaliação das PPPs. Se isso ocorre no caso do Tribunal de Contas meu Deus, como as coisas estarão? A própria empresa Estradas de Portugal está também a ser objeto de auditoria. O seu presidente cessante não foi confrontado com esta mas rejeita ter escondido quaisquer documentos. Acho que isso não corresponde aos factos. É falso. O Tribunal de Contas se tinha qualquer dúvida se não estavam lá documentos porque os não pediu. Se massacra sucessivamente as empresas num caso concreto de TEP há uma constante confirmação disso um verdadeiro massacre a pedir mais papéis mais papéis mais papéis porque é que nesse caso não os pedia? Estudos de tráfego que parece que muitas das vezes não eram feitos com base em qualquer argumento real matemático científico mas sim puramente e apenas para bater certo com as contas que o governo queria ter para poder justificar o investimento ou que os privados gostavam de ter para verem garantidas as suas margens de rentabilidade de ter que com Tchau, tchau.